No bairro Vila Isa, em Governador Vladares, duas pessoas foram presas com drogas, arma de fogo e munições. A ação foi realizada durante a Operação Êxodo. Segundo a Polícia Militar, uma casa era utilizada para as atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes. O sargento Messias Fiorini participou dessa ocorrência e vai contar pra gente aqui. De imediato realizamos a operação, cercamos o local, quando os autores alistaram as munições, tentaram evadir, porém foram perseguidos e presos. No local foi encontrada uma arma de fogo, um relógio com revolta calibre .38, vários pedaços de substância semelhante a crack e uma espingarda adaptada para o calibre .22. Os dois autores têm passagem por tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. É tipo reincidente, né? Se tiver sido condenado, é reincidência, né?